O que é que tu vês? Espera, tens de aproximar. Vermelho? Vá lá, vá lá, vá lá! Do que é que ele está a precisar? Vermelho! Eu estava a falar contigo! Nunca mais volte a... Eu queria dizer nascer do sol. Vermelho é o bater do coração. O vermelho é paixão. O batom vermelho, as peterrabas, as tulipas, os pimentos. O sangue arterial. Os semáforos. O cabelo noticiário. O sangue no lavatório. O Pai Natal. O Satanás! É a mais famosa encomenda de um mural desde a capela assistida. Eu estou aqui para pôr o teu coração a bater-te desenfriadamente. Estou-te a perceber? Eu estou aqui para te fazer pensar. Eu não estou aqui para fazer quadros bonitos. O Teatro Aberto apresenta Vermelho, de John Logan, com a encenação de João Lourenço. O Teatro Aberto. O Teatro Aberto.